Vocês não vão mais fazer isso, né? Não, a gente arruma lá depois, a gente pede pro grandão lá. É isso aí. Eu tenho que terminar de ver os animais aí. Pessoal, eu sei que vocês são bem-vindos, podem ficar à vontade de usar a casa, o banheiro, a televisão, mas tenta não explodir o terreno. É, tem barulho, muito barulho. Vai que pega no milho, a gente perde mais ainda, né? Já é muita coisa que a gente perdeu. Não, desculpa. Foi sem querer, foi sem querer. O senhor tá com dor na perna, né? A gente ouviu você gritando. É, tá doendo muito aqui. Você quer ajuda? Quer que eu cuide de você lá dentro ou querido? Não, eu vou lá dentro, eu vou lá dentro. Eu sei onde fica lá o... Tem kit aqui, a gente pode ajudar. É, é que às vezes a gente se machuca no trabalho e tal, e eu tenho uma facilidade com essas coisas. Normal, né? Coisa pesada, coisa difícil. Às vezes a pessoa corta a mão, quer quebra o pé, eu preciso ajudar. E o Adagy é desastrado. Querido, toma cuidado, tá? E ela vem, eu vou te dar um beijo. Ih, você vê tipo, ela vem com o olho fechado? Não, ela sai, ela sai. Aí você vem a cara assim. Ela dá um beijinho. Ela dá um beijinho assim. Fica bem, querido. E aí ela... Obrigado, eu tô meio assustado. Ela sai, ela sai andando de volta para os animais. Eu fico imóvel parado por um tempo. O Chico chega do lado do guiço. Você filmou isso? Você perdeu o beijo.